Olá pessoal dos Jecois, que bom a gente estar aqui de volta, eu pelo menos de volta aqui nos estudos e nessa reta final de Nemias, estamos aí trabalhando os últimos capítulos de Nemias e hoje especialmente vamos falar sobre louvor, sobre adoração, Nemias 12, capítulo 12 de Nemias e o tema é como devemos louvar a Deus. É interessante porque música é alguma coisa comum a qualquer cultura. Todas as culturas lidam com música de alguma forma, dentro e fora da religião. No Brasil tem um ditado que diz assim, quem canta os males espanta. A gente sabe que realmente o ato de cantar, o ato de estar cantando, a gente mantém um bom humor, um humor melhor pelo menos, mas a gente também sabe que esse ditado não é absoluto. Tem certos males que você pode cantar, o que você quiser, que eles não vão desaparecer só pela canção. Agora, quando nós estamos falando de louvor, nós estamos falando mais do que de canções. Nós estamos falando da gente entrar na presença do Criador, do Deus vivo e verdadeiro, para adorá-lo. E a presença dele, com certeza, é uma presença que espanta qualquer mal. A gente não faz isso só para isso, claro, mas a gente entra nessa presença do Senhor, porque ele é digno de ser louvado e de ser adorado. Nemias sabia disso e no tempo dele, ele vai trabalhar com todo o povo para a reconstrução do templo, para que o louvor, a adoração fossem restaurados. Logo no início, nos primeiros 26 versos, há uma lista grande aí de famílias, dos levitas, dos sacerdotes. E o que a gente vê ali é que a gente deve, essa é a primeira lição que eu quero trazer, a gente deve louvar com toda a nossa vida. Olha, eles vão trabalhar intensamente pela reconstrução do templo. Reconstruir os muros, reconstruir o templo e eles já instituem ali, convocam de novo os levitas e os sacerdotes para a adoração pública. Eram famílias que vão conduzir as outras famílias na adoração. Não era uma coisa sorteada, era uma coisa organizada. E eles vão receber ali essa tarefa e o objetivo deles era intenso. Eles sabiam que só há vida com Deus em adoração. Não existe vida com Deus sem adoração. Por isso que eles são incansáveis na reconstrução do templo. E eles vão fazer isso porque eles sabem que a vida deles é uma vida de adoração, de louvor. E nós também, não é só quando a gente entra dentro de um templo, não é só quando a gente entra na esfera do jecoi que a gente está adorando. É uma coisa para toda a nossa vida, o tempo todo. Depois do verso 27 até o verso 43, a gente tem outra lição. Que nós devemos louvar a Deus em união com os nossos irmãos. A gente não pode abrir mão de nada, de nenhuma presença, de ninguém. Ninguém pode ficar de fora nessa adoração. No verso 27 diz que Nemes buscou levitas de todos os lugares. Ele juntou todo mundo, não podia ficar nem um levita de fora. E mais ainda, no verso 43, ele diz que também as mulheres e os meninos se alegraram. Olha, é interessante isso, sabe por quê? Geralmente nas contagens, mulheres e meninos não entravam nessas contagens. Contavam-se só os homens. E o fato lá no verso 43 de citar as mulheres e os meninos, é que Nemes queria deixar bem claro que ninguém ia ficar de fora. Todo mundo precisava participar dessa adoração comunitária. E não há adoração vertical sem comunhão horizontal. Se dentro do Jecoi nós não temos comunhão uns com os outros, a nossa adoração também não vai funcionar como deveria. Se dentro da família, marido e mulher, o casal, filhos com os pais, pais com os filhos, se não há uma comunhão genuína, não há adoração genuína também. E isso é importante pra gente entender. Será que nós estamos dedicando a nossa vida à nossa adoração? Será que nós estamos investindo na comunhão quando nós pensamos em adoração? Então, isso aí são coisas que Nemes nos traz no capítulo 12. Mas também, verso 44 até o verso 47, ele vai falar de outra coisa. Que nós devemos louvar a Deus com fidelidade nas nossas ofertas. As ofertas não eram um acessório no culto naquela época, como não é hoje. Entrava-se na presença do Senhor no templo sempre trazendo ofertas. Por quê? As pessoas sabiam que eram sempre devedoras do Senhor. Como pecadores, eles precisavam trazer as suas ofertas pelo pecado, oferta pela culpa, ofertas de adoração, ofertas de celebração. Isso é algo natural do israelita. E sustentar os trabalhos do templo fazia parte disso. Eles haviam entrado em aliança com o Senhor. E nessa aliança, levava-se em conta a questão de sustentar os trabalhos no templo. E eles honravam isso. Hoje, nós não temos um templo fixo para adoração. Nós adoramos o Senhor Espírito, em verdade, em qualquer lugar. Mas a igreja se expande, levando este templo, levando esta igreja para todos os lugares. Hoje, o templo é a igreja. O templo é o povo do Senhor. Mas nós precisamos levar esse povo, levar esse templo para todas as regiões. Para cada bairro que não tem, cada rua que não tem no seu prédio, no seu condomínio, para dentro da sua família, em outras cidades, em outras nações, em outros estados, em outros povos. E para isso, a gente adora o Senhor com nossas ofertas, financiando também esse trabalho. Não existe forma da gente entrar em adoração com os bolsos fechados. Nosso Deus é um Deus generoso. E adorá-lo com generosidade faz parte também da nossa vida. Neemias, quando chegou na cidade, lá nos primeiros capítulos, ele faz uma caminhada solitária para ver o estrago que estava, a situação de penura que estava a cidade. Nesse momento agora, no capítulo 12, ele faz uma marcha sobre os muros na cidade com todo o povo para que eles pudessem ver o fruto do seu trabalho, a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo. E ali eles louvam ao Senhor. Nós precisamos celebrar. Vocês precisam celebrar aí no Jecoi de vocês cada conquista com adoração na sua família, na sua casa, glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Então, que Jesus abençoe vocês ricamente, que o Jecoi seja um tempo, um lugar, um local de adoração, ainda que online, e que a casa de vocês seja um local de adoração. Hoje nós estamos praticamente aí com as nossas casas, retornando aos poucos com os cultos presenciais, mas hoje a nossa casa é o nosso local de adoração mais intenso. Que você faça da sua casa esse local, que vocês façam do Jecoi esse local, que a vida de vocês seja de comunhão, de adoração e de alegria, de celebração na presença do Senhor. Aproveita esse tempo aí para compartilhar um pouco, falar um pouco uns com os outros, como é que está esse tempo de adoração, como é que está essa vida de louvor de vocês, que é que precisa ser ajustado, que é que você pensa que pode ser ajustado nesses dias ainda, para que isso aumente mais e mais. Um grande abraço, que Jesus te abençoe ricamente.